Música Eu falo e é milionário também, mano. Tem que perguntar pra gerente do banco dele, mano. Eu não trabalho no banco, não. Não faço ideia. Pelo menos o Brasil ganha no Valorante. Cara, eu acho que é só baixar o jogo mesmo, né? Tem muito o que fazer, não. É tipo um crossfire da vida, né? Um pouco mais avançado. Você tem que ter um computador um pouco melhor, né? Tipo, do crossfire você tem que ter um computador de 800 reais e você já joga crossfire. O Valorante, acho que uns 1.500. Uns 1.500 você já tá, mano, tô orando. Tô zoando, tô zoando. Nem sei se o jogo é pesado, mano. Ele só é ruim mesmo. E eu que encontrei esses caras aí do Valorante no rolê? Encontrei dois malucos. Dois? Dois ou três? Acho que eram três malucos que estavam tretando comigo no bagulho de Valorante. Me encontraram no rolê e pediram foto. Porra, é brincadeira? Torra! Vai ficar tretando e depois vem tirar foto e fala Pô, mano... Ah, vai dormir, brother. Fer, por que tem gente que mama de graça e tem gente que cobra uma nota pra mamar? Cara, por exemplo. Acho que a sua mãe não cobra pra mamar, tá ligado? Acredito eu, né? Casada com teu pai, ela não deve mamar o teu pai, né? Tipo assim, de certeza o teu pai. Os outros eu não sei, tá ligado? Se ela cobra ou não. Mas o seu pai, ela não cobra, né? Se ela cobra de outros, a tua frase já encaixou logo pra ela, entendeu? Tipo, uns ela cobra, uns ela não cobra. Então, mano, acredito eu que... Não sei se é questão de prioridade, né? Tipo assim, ah, essa pessoa aqui, pô, não preciso cobrar. Meu marido, né? Agora, pô, o amante. Ela não vai cobrar do amante também, né? Mas se ela quiser pegar um outro cara por dinheiro só, provavelmente ela vai cobrar, tá ligado? Mas ela faz isso pra te sustentar, mano. Então se a sua pergunta é isso, mano... Se a sua pergunta é isso, talvez ela faça porque ela tem que botar leite na mesa, né? Porque na cara dela já colocam. Aí ela tem que botar leite na mesa de caso. Eu tô vendo live na sala com a televisão. Ué, mano, chama a tua família pra assistir aí, mano. Vou dar um salve pra eles. Aí, ó, rapaziada, ó, todo mundo tá assistindo em família aí, ó. Um abraço pra você que chamou a tua família, meu parceiro. Muito obrigado pelo carinho comigo. Mano, um salve aí pro teu pai, né? Um grande eu que chamo, chamo teu pai de sócio, né? Um abraço pro sócio. E pra sua mãe, irmão, eu não preciso mandar nada porque é só ela fechar o olho que ela lembra. Quantas verificadas já pegou? Caralho. Se você tá na fase que você tá contando quantas mulheres tu pegou, eu vou falar pra tu que tu tá, mano. Tu tá muito na merda ainda, papoeta. Mas tudo bem. Uma hora você passa dessa fase. Todo mundo tem essa fase. Você acha que eu já nunca contei? Óbvio. Até os meus 29 eu contava, velho. Duas. Aí agora que eu tô com 31, porra. Agora? Verificada? Mas o que tem a ver? Verificada não é igual a qualquer outra, mano? Até porque hoje em dia o verificado você compra, né? Então, se você acha que o verificado é uma coisa especial, não é mais. GH dura o décimo. Ué, por que não os três juntos? Por que eu tenho que escolher uma só? Fer, tu tem tretado ultimamente? Tretado? Eu nunca tretei, brother. Nem antigamente, nem ultimamente, nem hoje em dia. Tretado com ninguém, mano. Terminei o namoro recentemente. Tem alguma dica pra superar? Mano, vai pra academia, brother. Vai pra academia. Você já tem o pré-treino perfeito, mano. Que é só você, mano, lembrar que a sua mulher, nesse momento, enquanto você tá sofrendo, ela tá sofrendo também. Só que ela tá sofrendo sentando em alguém. Se isso não te der uma motivação pra você, mano, cuidar da tua saúde, pra tu entender que no final, não importa o que aconteça na tua vida, no final você vai estar sempre com você mesmo, cuide de você. Espero ter ajudado aí com essa dica. Fer, tô broxando muito ultimamente. Alguma dica? Cara, para de pegar a mulher feia, né, mano? Para de pegar a mulher feia, que eu acho que ela vai te ajudar bastante. É uma dica boa. Fer, pra que trabalhar se eu posso traficar? É, mas tu acha que o tráfico tu não trabalha, não? Tu acha que tu chega no tráfico e faz o quê? Não, agora eu sou o dono da porra toda aqui e vou dormir. Tu acha que não trabalha? Tu é, tu é, tu é, tu deve ser burro, não é possível. Não é possível, não. O único jeito de você não trabalhar no tráfico, meu parceiro, é se você for preso. E na real, você ainda vai trabalhar, né? Vai pegar o celular lá e vai ficar, mano, aí você vai escolher a tua sessão, né? Se tu vai passar a trote de sequestro, se vai roubar velho, tentando roubar velho pelo celular, né? Vai ficar, tem alguma coisa que você vai fazer, mano. Porque se tu é do tráfico e tu entra na cadeia, tu acha o quê? Que tu vai descansar. Tu acha que tu vai ficar lá na cadeia só dando a bunda. Não. Claro que não. Tu vai trabalhar. Ah, ele voltou. Ele voltou. Minha esposa tem miopia e estava querendo ir ao zoológico. Porém, disse para ela que ela não pode, porque como ela é míope, ela usa lente divergente e não diverbicho. Cá, 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 cá. Cá, 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 cá. Ai, meu Deus do céu, meu. Sério mesmo, esse cara, ele acha que nós não sabemos quem é ele, esse anônimo aí. O cara é o Aritolido. O cara é o Aritolido. Sabe aquelas piadas de livro que você compra? O livro de piada do Aritolido? Certeza, deve estar lá na página 20. Fê, você acha que o Lucas 1 tem alguma DST? Cara, acho que não, mano. Acho que não. Mas existe o mundo, né? Existe o mundo. Óbvio que existe. Você também deve ter, mano, né? Tu acha que só porque o moleque, mano... Hoje eles estão namorando, já estão tranquilos. Mas todo mundo já teve a sua época da putaria, né? Então tu acha que só porque o cara já teve a fase da putaria dele de comer os outros, ele vai ter que ter DST? Fica com isso. Toma cuidado você também, tá, mano? Não é só quem come, não. Você que dá também, mano. Você tem mais chance ainda, tá? Você beijaria um homem por 100 mil? Não. Não viu aquela mulher que raspar a cabeça dela? Raspar a cabeça não morre, pô. Raspou a cabeça, morreu? Não. Tô falando morrer, raspar a cabeça. Cabelo, cabelo cresce de novo, pô. Não, se um dia eu for pego num bagulho desse assim e a pessoa só raspar a minha cabeça, pô, tá tranquilo, mano. Valeu a pena. Valeu a pena pra garar, né? O problema é esse cara me matar, né? Aí não vale a pena, não. Mas, na real, você morrer por ser talarico... Se você pegar a mulher de alguém e você morrer, tá ligado? Não vale a pena, não por causa da morte em si, mas porque se o cara te matar, você não vai conseguir mais continuar fazendo o que você gosta, que é pegar a mulher dos outros, tá ligado? Então esse lado é o ruim. Esse lado não é maneiro. É morte por si só, todo mundo vai morrer, a gente já sabe que a gente vai morrer. Pô, eu fui sair com o Lin lá no Rio, desgraçado, chamam segurança pra ir junto, cara. Nossa, odeio sair com segurança, mano. E eu me sinto mal pelo cara, o cara fica bebendo água energética. Eu falei pra ele, irmão, vai tomar no cu, bebe essa porra aqui, ó. Dei meu copo pra ele. Não, eu não posso beber, eu tô trabalhando. Falei, irmão, que trabalhando, filho? Aqui nós um cuida do outro, que se foda. Você vai cair na porrada, vai cair na porrada junto. Ele, pô, papo reto. Eu falei, bebe essa porra aí, tomar no cu, brother. Pô, o maluco vai ficar o rolê inteiro bebendo água, mano. Ah, vai se foder, mano. Já pegou mulher com surpresa? Lógico, mano. Uma vez eu peguei tua mãe, ela tinha um filho, mano, chato pra caralho. Falei, pô, que surpresa desagradável, hein, tia. Porra, vou ter que te deixar aqui na esquina mesmo. Não levei nem na porta de casa. Deixei tua mãe na esquina mesmo. Mas eu fiquei cuidando, eu esperei ela ir andando até em casa e tal. Aí ela andou até a porta, ela abriu o portão, deu um tapinha na bunda dela e pum, entrou. Entraria no BBB, não. Eu não entraria no Big Brother porque, mano, eu ia ser muito cancelado, mano. Pô, e outra, mano, eu não gosto de falsidade, eu sou o cara papo reto. Pô, primeiro que eu já tinha chego lá, mano, que eu já tinha falado nesse Big Brother, então, nossa senhora, que eu ia ter xingado todo mundo praticamente, mano. Pô, nega é chato pra caralho, mano, na moral. Aquele Fred Nicasso já ia ser o primeiro, já. Nossa, aquele cara não tem como. Aí aquele Cesar Black também, mano. Já ia xingar todo mundo. Os outros que só dormem, porra, pior ainda. Cara, começa a final desse Big Brother. Acaba hoje, inclusive, né? Enganho essa merda. É hoje que acaba? Big Brother, final. É hoje? Acompanha a final do Big Brother. Cara, sem zoar, mano. Tá uma mulher que dormiu o programa inteiro, né? Tá outra mulher que também não fez nada o programa inteiro. E, nego, mano, por entre aspas, não vou falar dó, mas assim, como ela fazia uns bagulhos na casa, mas não interagia muito, tava lá na final. E a outra que fala palavrão igual nós, não vai ganhar. Porra, tiraram todo mundo que era bom. Ficou uma merda de programa. Não é à toa que, mano, pra você ter ideia, minha mãe, minha mãe, né, fica vendo o Instagram de inteiro. Aí minha mãe mostrou hoje que as últimas votações dos outros Big Brothers eram assim, ah, um tinha 300 milhões de votos, outro 500 mil, outro 200 e poucos mil, 200 e poucos mil, e esse agora tá tendo 22 mil. 22 milhões, né? Desculpa. Mano, sem zoar, mano. Não é nem 5% dos outros que foi. Tem que se fuder mesmo, mano. Cara, eu tinha cabelo grande, tá ligado? Na época, meu cabelo sempre foi grandinho. Então, meu cabelo passava a dorelha, ficava por cima da orelha, porque era grande. E eu dormia de cabelo molhado sempre, tá ligado? Sempre dormia de cabelo molhado minha vida toda. E numa dessas, cara, ficava com umidade no travesseiro, tá ligado? E essa umidade, a umidade deu bactéria dentro do meu ouvido, eu peguei uma infecção no meu ouvido, e aí eu usava remédio, a infecção saía, só que ela voltava depois, porque como eu não sabia que era por isso, eu ficava dormindo de cabelo molhado sempre de novo. Então a infecção ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. E aí a infecção virou crônica, tá ligado? Quando ela vai pra dentro desse osso que tem aqui atrás aqui, ó, tem um osso aqui atrás. Então ela começou a comer esse meu osso aqui da orelha. Aí eu perfurei o típaro, perdi 70% do lado direito, que foi onde eu perfuro o típaro, que foi do lado direito. E aí do lado esquerdo eu perdi 30% ainda de bobeira, só pra compensar o outro lado. Então em qual orelha tem que gemer pra você escutar melhor? Meu amor, se você gemer de pertinho, eu já vou ouvir, né? Mas depende também, cara. Se você gemer assim a uns 20... uns 20 centímetros assim, se é que você me entende de diferença, eu já vou ouvir. Entendeu? Isso já te atrapalhou no competitivo, a audição? Cara, atrapalhou e me ajudou, porque eu comecei a jogar agressivo por causa disso, porque eu não conseguia confiar no som. Então eu tava de CT, por exemplo, e, mano, os caras entrando no bombe eu não conseguia ouvir direito. Foi assim que eu comecei a jogar pra frente. Falei, mano, se eu não posso confiar no som, eu vou confiar na minha mira e na minha noção de jogo. Eu vou pra cima dos caras que se foda. Eu que morro lá na frente, mas eu não vou esperar os caras entrarem, não. Foi basicamente isso, mano. Então, essa... Essa infecção aí no meu ouvido, essa perfuração no meu tímpano aí, fez com que eu criasse um meta do jogo aí, mano. Olha que maneiro. Olha que história bacana.